King Kong, também conhecido como Kong, é um monstro gigante fictício que se assemelha a um gorila e apareceu em várias mídias desde 1933. Conhecido como o Rei das Feras e oitava maravilha do mundo, ele estreou na novelização do filme King Kong da RKO Pictures, lançada pouco antes do filme. Kong se tornou um ícone da cultura pop, aparecendo em sequências, remakes, spin-offs e outras mídias. Logo após sua estreia, The Sun of Kong foi lançado em 1933. A Toa produziu King Kong vs. Godzilla, 1962, e King Kong Escapes, 1967. Em 1976, Dino de Laurentiis fez um remake, seguido por King Kong Lives uma década depois. Peter Jackson lançou outro remake em 2005. Kong, Skull Island, 2017, faz parte do Monsterverse, seguido por Godzilla vs. Kong em 2021. King Kong inspirou inúmeras sequências, remakes, desenhos animados, quadrinhos, jogos, passeios em parques temáticos e uma peça teatral. Ele também cruzou com outras franquias como Planeta dos Macacos, Godzilla, Doc Savage, Tarzan e Liga da Justiça, variando de um monstro a um anti-herói trágico.